A aula inaugural da pós-graduação em Comunicação Popular e Comunitária da UEL recebeu a presença de uma convidada especial. Referência nacional e latino-americana na área da comunicação popular, a professora e pesquisadora Cecília Peruso veio até a UEL abrir o ano letivo para os estudantes. A repórter Cawana Neves aproveitou a ocasião e bateu um papo com a Cecília sobre o papel da comunicação nas comunidades e como ela contribui para o avanço social e a cidadania. Profissional, nos seus trabalhos de mestrado e doutorado, a professora fala da comunicação como a forma de avanço social, no desenvolvimento de algumas comunidades. Como que o profissional de relações públicas pode trabalhar nessa forma alternativa de comunicação, fugindo um pouco do trabalho das empresas? Primeiro, não saindo só das empresas, mas as empresas em geral também atuam em comunidades hoje em dia com a questão da responsabilidade social. Então, mesmo às vezes vinculada à empresa, há possibilidade do profissional desenvolver trabalho junto ao terceiro setor. O outro grande universo de atuação é diretamente em organizações comunitárias, associações e organizações comunitárias, sindicais e assim por diante. E nesse nível, então, acho que não dá para confundir a comunicação institucional. Então, entra em todo um processo de dinâmica social, de relacionamento social e é claro que ali as relações públicas vão acontecer de um modo interdisciplinar, em cooperação com várias áreas da comunicação. E é bem possível, nesse nível, me parece, desenvolver uma carreira. Eu acho que há uma abertura hoje no mercado de trabalho, até pelo crescimento do terceiro setor e uma atuação nessa perspectiva dos movimentos sociais, das demais organizações do terceiro setor, como forma de desenvolver realmente um trabalho com um olhar diferenciado, com um olhar voltado para a construção da cidadania e a transformação da sociedade. E tratando de comunicação comunitária, como que o jornalismo ou a comunicação em si pode ajudar no desenvolvimento dessas comunidades? No sentido do engajamento nas ações dessas organizações, eu não vejo que essas especificidades da comunicação possam desenvolver um trabalho paralelo. Eu acredito pela minha prática na atuação em movimentos sociais, em acompanhamento também, em pesquisa, nesse nível, que essa comunicação faz mais sentido quando ela está realmente articulada a outros processos de organização e mobilização social. Então, não com alguma coisa de fora, mas alguma coisa realmente inserida na dinâmica de trabalho dessas organizações. Como que a comunicação pode ajudar, a partir do momento que a própria comunidade passa a desenvolvê-la e tratar de assuntos que sejam diretos, ligados a ela, como que a comunidade atuando na comunicação, como que isso pode ajudar nesse desenvolvimento? As comunidades sempre se comunicam, usando meios próprios e, às vezes, até só a comunicação face a face. Agora, nós da área da comunicação, das relações públicas, do jornalismo, da publicidade, eu acho que podemos, sim, agregar valor no sentido de facilitar e de ampliar os processos de mobilização e de visibilidade pública para fazer com que outras conquistas sejam efetivadas. Então, eu vejo, assim, hoje a comunicação, falando de uma maneira global, realmente como um grande instrumento em que as comunidades podem usar para assegurar a conquista de outros direitos. A professora veio para a aula inaugural do curso de pós-graduação em comunicação popular e comunitária. Como que a professora vê uma iniciativa dessa, de estudos para essa área, que foge um pouco da mídia tradicional e que se volta mais para esse trabalho com as comunidades? Eu acho que é uma iniciativa importante, porque a universidade abre um espaço para a pesquisa de um outro tipo de comunicação, dessa comunicação que está presente na sociedade, mas que, às vezes, não é visível para o conjunto da sociedade mesmo. Então, na medida em que tem um curso de especialização com esse perfil, eu acho que é realmente um espaço importante e uma oportunidade das pessoas que atuam com alguma proximidade com esse universo, vamos dizer, da comunicação das classes subalternas, para essas pessoas poderem realmente estudar e avançar e contribuir para a transformação da sociedade com um olhar crítico, com um olhar menos de mercado e mais na proposta da construção da cidadania. Música